e vamos agora começar mais um projeto de vida olá alunos olá alunas como viver num mundo de tantas incertezas com essas mudanças com essas pandemias com as mudanças climáticas está cada vez mais difícil a empregabilidade o sustento das famílias por isso compreender as mudanças que estão acontecendo e como se adaptar a elas é um passo importante para que possamos estar inseridos no mercado do trabalho e garantir assim o sustento da nossa vida das nossas famílias dessa forma o nosso projeto de vida vem para que cada um de nós possamos ter o suporte para fazer boas escolhas ter boas atitudes atitudes positivas para enfrentar melhor essa situação com relação aos nossos empregos por isso é importante compreendermos o tempo que estamos vivendo projeto de vida vai trazer entrevistas e vai trazer um pouco da nossa realidade da realidade de Campos Gerais e da sua realidade então fica com a gente não perca os nossos vídeos na pandemia há uma maior procura de empregos devido à disponibilidade de mão de obra para aumentar suas chances de emprego e estar atento nas tendências do mercado pode ser uma boa estratégia e agora é o melhor momento para estudar e aperfeiçoar seus conhecimentos até mesmo para você ter o seu próprio negócio é necessário que você saiba princípios básicos de economia de atendimento ao cliente de ética para que o seu negócio seja um sucesso desde uma venda de roupas de brechó até salgadinhos tudo tem que ser feito de forma como que você seja única e a sua marca seja desejada algumas dicas do nosso projeto de vida são válidas bom agora eu vou falar algumas dicas que seriam muito importantes para cada um de vocês fazer cursos online considerar as vagas temporárias e preparar para entrevistas é muito importante para uma vaga para você e não deixe de se aperfeiçoar em tempos tão incertos como esse nós não podemos errar quando há uma possibilidade você tem que ir com todas as cartas na manga sabendo estudando e tendo propósito naquele que que você quer por isso o projeto de vida vai buscar te dar esse subsídio não perca as nossas gravações as nossas entrevistas e vai ser muito bom estar com vocês nessa jornada até mais